MÚSICA 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 Cadê o grito do fajub e jornal da goelha? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim Fui pra piorar Tô tocando o voltão de amassar O chifre do asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Me afogando a saudade do que eu não sei Tô beijando esse barco e abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse riqueza faca Enquanto cê não volta eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse barco e abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse riqueza faca Enquanto cê não volta eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Opa, oh, oh, oh Oh, 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 oh